É sério, Letícia, você me deixou uma carta me preocupando, você pensa que eu sou uma idiota? Não! Por que você não avisou antes de dar aula? Ei, aquela moça tá foda andando, né? Não é ali, ela vai ficar um outro lado. Das duas. Nego, é ela mesmo. É galera, por essa eu não esperava de nenhum jeito. Fala aí meus amores, o que é com vocês? Eu sou a Letícia Ruiz e bem-vindo pra mais um vídeo aqui no canal. E assim, Lê, eu tô em choque, eu tô muito em choque, eu não tô acreditando que o Vinícius, ele veio aqui em Porto Rico pra me procurar. Lê, eu não tô acreditando, véi, que ele tá aqui em Porto. Você tá entendendo que são 260 quilômetros? Gente, aqui é muito longe, aqui é muito longe. São três horas de viagem e eles vieram aqui só pra te ver. É, o motorista tá bem ali, né motorista? Mano! Vem! O que aconteceu? Como que eles falaram isso pra você? Meu, eles me convenceram a trazer eles aqui, tá legal? Mano! Na verdade eu não queria. Aham. Não queria. Porque é longe aqui. Pô, tava de boa a legiondrina, meu. Mano. E aqui é muito longe, mano. E assim, gente, agora eu acho que o Vinícius tá tomando um banho. Não tá? Porque a gente possui isso aqui, né? E seguinte, não ele, tipo, veio com o motorista, ele veio com o meu ex também. Aí ele complica a situação também, né? Não, picante não, né? Porque a gente nunca ficou. Mas futuro atual ou ex-namorado junto? Não sabia. Cara, gente, eu sou amigo. É sério, velho. Que ódio! Mas enfim, gente. O Vinícius tá aqui no mesmo lugar que eu estou. Nem sei como que ele descobriu que eu tava aqui, na verdade. Porque, tipo, eu nem mandei mensagens pra ele, nem nada. Tipo, não falei nada pra ele, sabe? E agora ele tá aqui comigo. E ele tá muito bravo comigo. Tipo, não bravo. Tipo, chateado porque eu fiz tudo isso. Tipo, eu saí de casa, sem avisar pra minha mãe. Tipo, meio que fugi no caso, né? E tô aqui em Porto. Enfim, vou querer falar com ele depois que ele sair do banho. Aham. Mas, Xaolin! Meu Deus! Por que você ajudou? Vou te falar. Ah, quem colocou nós aqui dentro foi o Ricardo. Ricardo. É. Amigo do Victor. Ele que colocou nós aqui, ó. Pegou no fragante. Aqui? É. Porque eu não sabia de nada, entendeu? Eu também não. Não tinha como a gente saber, porque eu não liberei eles. Quem liberou foi o Ricardo, que mora aqui no condomínio. Amigo do Victor, eles arrumaram ele. Ou seja... Ele mora aonde? Ele mora... Eu não sei de onde ele mora, mas ele mora aqui no condomínio. Mano, eu só quero descobrir com esse garoto que mesmo. Mano, mas enfim, gente. Fui tentar fazer uma coisa e deu tudo errado. Deu tudo errado. Não, mas deu menos. Deu pra aproveitar. É. Exatamente. Vini, licença. Comando cabelinho? Tô, meu irmão. É, seguinte, eu queria saber, tipo, por que você veio pra cá, assim, tipo, do nada, sabe? É, por quê? Você deixou uma carta pra sua mãe falando que você vai embora, né? Ou que você vai embora, não. Que você ia fazer sei lá o quê. Eu quis fazer a cabeça. Eu fugir, mas eu queria, tipo, ficar com a minha amiga, assim, tipo, eu não entendi por que você veio. Era só você avisar, né? Fiquei preocupada. Ou era só você ter me mandado mensagem pra ela. É, ter me mandado mensagem, porque eu não queria que ninguém soubesse, assim. Como se eu não tivesse mandado e você viu que nem viu, né? Você mandou? Uhum. A gente foi lá. Eu não sabia dessa. Mas enfim, já fizemos o que tinha que fazer. Ah, não, mas vamos ficar mais um dia. Vamos ficar mais um dia aqui. Tem mais dois dias pra gente ficar. Sua mãe já tá, já sabe a situação dela, né? Eu sei, mas tá preocupada. Preocupada? Ela tá putaça com você. Mas eu falei pra ela, mãe, eu vou ficar aqui mais uns três dias, ela ficou de bom. Tem 18 anos já pra tomar a sua própria decisão, né? Ajuda aí, eu, Leite, pô. Ajuda a mulher. Pra ficar mais um dia. Não, mas, pô, qual que é a diferença da gente hoje, amanhã? É, exatamente. Você já veio te fazer, já fomos rios, já andamos aqui, já festamos, já fizemos tudo, já pegou sua marquinha que você queria, tá bronzeada. Não, gente, eu tô... Bem vermelha. Bem vermelha, entendeu? Tá parecendo os seus shorts. Ai, eu sou o Vinícius. Enfim, bora. Agora? É, já tá tudo. Você já fez isso? Já, já tá tudo arrumadinho. Pode desfazer. Eu, a gente nem fez, velho. Não, então vai, bora, Letícia. Vai, vai lá se arrumar. Mano, você tá de zoeira. Tá de zoeira total, né, mano? Tá zaralhando já, né? Eu pensei que você tava arrumando pra, tipo, a gente jantar alguma coisa, mas, tipo, Mano, você ganhou as suas malas. Não vai jantar, não vai jantar, não vai jantar, juro. Vai lá se arrumar. Arruma as malas, tipo, que nem vai jantar. Só que aí, né, já deixa as malas no carro, porque vai aqui dentro, né? Não tem porquê ir a gente embora, mano. Pode, tia. Não, mas, tipo, eu vou embora com o meu pai, ele quer levar você, né? É, tipo, eu vou com o motorista que eles vieram. Então ele quer levar você. Tipo, ele quer ficar comigo, tipo, ele de olho em mim, porque vai saber. Eu acho que ele pensa que, tipo, pode ir embora e a gente fica, sabe? Mano, mas, tipo, eu pensei, eu ia conversar com ele de boa, mas ele falou, não, vamos embora, vamos embora. Mano, eu tô ferrada, velho. Mas, enfim, agora a gente tá indo jantar agora e vamos jantar e partir Londrina. É isso. Gente, agora eu já fiz minha malinha. Vou colocar dentro do carro agora. Ai, mano. Ju, vai partir. Vem, eu tô pensando, tá pagando as luzes? Tô. Mas, velho, você tá doido. Eu acho que o menino vai querer que eu vou com ele, né? É, acho que eu vou com o Vinícius. Ô, Vinícius, me ajuda a colocar dentro do carro do... Do... Vem, vem. Vou colocar no carro do cara lá. Esqueci o nome dele, esse graça. É, motorista, né? Motorista, né? Tem que pagar o motorista pra vir buscar a bonita aqui. Madame. Obrigado, viu? Ai, meu Deus. Não fecha. Foi. Agora deu certo. Bora, eu vou ficar do lado acompanhando, porque eu gosto de fugir também, né? Por quê? Você acha que eu vou fazer o quê? Você acha que eu vou com a Tamiris? 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 Você acha que eu vou com a Tamiris de mim? Tamiris, topa comigo, Laura. Bom dia. Oi. Oi. Você tá dormindo? Chegamos. Chegamos. Já bom dia, neguinho. Nossa, tá de dia já, velho. Tá de dia, juro. Ei, meu irmão vai matar, você sabe, né? Ah, você morre sozinha hoje, não tem nada. Ah, não, vocês dois vão ir pra casa, me ajudar a conversar com ela. Vai conversar... Oi, bichinho, que é isso? Oi, bichinho. Mas vocês vão na minha casa, me ajudar a conversar com ela. Senão, me ferrou muito. Galera, acabamos de chegar aqui em minha casa. E só sei de uma coisa. Que eu me ferrei de um nível surreal. Não tem base, não. Mas enfim. Deixar esse portão aqui. E é isso. Oi. Tô indo, tô indo, tô indo. Tô indo. Tô indo, mano, tô indo. Mano, p*** muito. Abra a porta, ó. Tô indo, tô indo. Tô indo, calma, calma. Letícia, onde você tava todos esses dias? Eu tava em Porto, eu vou te encontrar. Em Porto? Eu tava dormindo. Eu tava aqui na minha cama, dormindo. Ah, agora você tá na sua cama dormindo. Eu tô meio de p***. Eu sou um p***. É sério, Letícia. Você me deixou uma cara que tá me preocupando. Você vê se eu sou um p***? Não. Por que você não avisou onde você tava? Avisou seus amiguinhos? Avisou o vinho? Eu não avisei ninguém. Eles apareceram lá do nada. Ah, eu sou idiota. Não. Eu sou uma p***, Letícia. Mas eu não fiz nada. Eu tava com medo. Você tá com muita minha cara? Não, eu tô com medo. Medo o quê? Eu só te ajudo. Você é uma ingrata. Para. Para. Para de coer. Eu vou parar de ser besta. Ó. Não. Ah, pode... Calma, mãe. Calma, calma, calma. Eu não... Calma. Não me bate, não. Me calma. Calma. Eu fiquei sem dormir. Calma. Calma, mãe. Calma. Tem que eu ficar com minha vassanagem. Calma. 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 Agora, para mandar mensagem para mim, avisando onde você estava, não manda. Calma, mãe. Eu achei sem dormir. Os meninos apareceram lá do nada. Eu fiquei com quem manda mensagem lá a noite inteira para o Vini, para o Vitor. E eu... Olha, você tá de castigo, Letícia. Você tá de castigo de uma tal maneira. Mãe, calma. Você. Nossa, você bagunçou tudo. Bagunçou? Você não... Eu não sei. Nossa, mãe do céu. Mano, a Samana é muito cara. Eu não tô brincando. A Samana é muito cara. Ai, não me bate. Você, semana que vem... Aliás, essa semana, ó, tu até é... Sexta-feira começa as suas aulas, né? Você, a partir dessa semana, você vai ir para a escola. Calma, calma. Você vai ir para a casa. Não, calma aí. Você vai ir para a escola estudando o dia inteiro. Calma. Você reprovou. Eu sempre te ajudo. Você precisa da... Seu o que lá. Eu vou lá atrás. Eu sou a mamãe que sempre te apoia em tudo. Te ajudo em tudo. Tá bom, mãe. Calma, eu errei. Ah, errou. Eu errei. Eu vou pegar a marinha e vou viajar. Oh, parabéns pra você. Eu trabalhando, correndo, fazendo um monte de coisa. Tá bom, eu já entendi. Quem você quer que eu faça? Eu vou mudar. Você está ouvindo. Você está de castigo. Você está ouvindo? Uhum. Você está ouvindo? Olha pra mim. Olha. Estou ouvindo. Está prestando atenção? Porque eu não estou de brincadeira com você. Quem foi sem dormir fui eu. Você, Letícia. Ó. Me superou dessa vez, tá? Você não vai sair desse quarto pra mais nada. Você está ouvindo? Tá bom. Você se arrepende, pelo menos? Me arrependo, mãe. Eu já pedi desculpa. Ah, você acha que com desculpa a minha tranquilidade passa? Ué, eu tenho um problema. Eu vou lá em frente. Eu resolvo o converso. Tá bom, mãe. Desculpa. 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 Desculpa, já falei. Não está desculpada, não. E outra coisa, eu amo esse quarto. Olha a bagunça que está nesse quarto. E não ia falar que fui eu que fiz. Muito. Agora... Olha, ela balançou todo o meu quarto, velho. Mas enfim, eu vou arrumar tudo isso. Mano, o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz? Abertura